Música 3, 2, 1, muito bem Como é que você, eu não sabia dessa tua vocação com a música Cara, isso começou com 14 anos Meu pai tocava violão, eu morava em São Luís do Maranhão E sempre ouvi ele tocando, desde os 5 anos de idade Com 13 anos eu comecei a tocar violão sozinho Com 14 anos eu já estava tirando música E jogava basquete, e sempre isso esteve do lado Depois que eu larguei o basquete eu comecei a... Tive uma banda aqui em São Paulo Norta Nascimento Z E aí depois foi rolando, foi rolando, veio a carreira de ator Atropelou a de cantor Fiz um CD, gravamos um CD em 98 E aí conheci o Neto Na Aquarela do Brasil É, aí a gente resolveu encarar mais profissionalmente Norta, vamos fazer um show, vamos montar uma coisa aí Pintou a ideia do Flash Black Só Black Music dos anos 70 O Flash ele é Black Eu sou Black É um show reduzido, Serginho É um pocket show A gente viaja com o violão e duas vozes Uma coisa muito prática A gente tem ido pra algumas cidades e tal E só chamar que a gente tá na área Pra rapaziada Se o mundo inteiro me pudesse vir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Ah, swing Quem quiser dança, né? Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti De tristeza vou viver E aquele adeus Não vou lhe dar Se marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Em minha porta bate E bate E eu Gostava tanto de você Tim Maia Gostava tanto de você Ficou, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento é em você Diga lá, São Paulo E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto, 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 tanto Gostava tanto de você Deixa que diga, que pense, que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também Quiropato, quironô Quiropato, quironô Sete com a xícara Eu brigarei Teus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir E o cabelo enrolado Todos querem lutar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você é isso Como todo brasileiro tem Tem sangue crioulo Você tem cabelo duro Sarará crioulo Eça, eça, eça Sarará crioulo Vem, 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 vem Sarará crioulo Vem, 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 vem Sarará crioulo Deixa que diga, que pense, que fala Isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Sarará crioulo Deixa que diga, que pense, que fala Deixa que diga, que pense, que fala Aê! Obrigado 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 Obrigadão viu Obrigado rapazinha Valeu